Olha, não, tem sim, vou colocar hoje, tá entrando a aula de vocês, tá? E aí a gente fica corrigindo, certo? Exato, mas é por isso, gente, olha que bonitinha, é por esse motivo que eu coloco as aulas no YouTube. Mas era pra elas se corrigirem, mas aí todo mundo divulgou e aí tá dando no que a gente tá dando. Muita ginástica pra todo mundo, tá ótimo. Mas elas tão reclamando que eu não tinha colocado elas pra elas se corrigirem, mas é bocô. É bom que vai olhar o braço se tá mais esticado, se não tá, entendeu? Ô Vera, fica aqui só pra mim, tem uma ideia, se eu tô no lugar certo. Levanta o braço, aí tá maravilhoso, tá ótimo. Gente, vocês querem o celular pra filmar? Bota, não faz propaganda não, mas bota lá no ano. Vision, não. One vision não, one action. Ótimo, 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 não tem ninguém pra lá. Bom, vamos começar nossa aula bem calminho. Sem muita intensidade ainda. Não vai ser uma aula muito comprida, porque aqui já tá na água. Respira, assopra. Respira, assopra. Mais uma vez, respira. Assopra. Aí eu gosto do tempo assim. Respira e assopra. Joga o braço pra lateral, segura lá. Mantém, mantém, mantém. Tota de lado. Eu amo esse celular. Mais. Muito bem. Desceu. Fora da perna, ficou. Subiu, trocou de lado. Subiu, respirou. Esticou, puxou lá. Toca de lado. Puxa. Continua aí. Puxa lá embaixo. Empurra lá atrás. A proposta que eu também adoro. Esses tamancinhos aqui, leão, gostoso. Vai aí, vem, puxa lá. Um, trocou, puxa o outro. Eu puxei a cabeça só pra baixo. Agora eu vou pra trás. Eu e o que eu vou pra trás. Já puxei pra cá. Deu uma confusão na minha cabeça. Troca. Puxa. Enquanto faz mal ao próximo da outra vez, eu tô repetindo tudo. Troca de lado. Segura. Sobou lá atrás. Muito bem. Soltou, virou. Desceu. Bora lá. Isso. Subiu. Respirou. Desceu. Segura lá. Respira um pouquinho. Assopra um pouquinho. Aê. Subiu. Respirou. Assoprou. Respirou. Assoprou. Espera. Deixa eu dar uma acelerada aqui nesse negócio. Desceu. 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 Nossa, como é que eu achei esse abacate, olha que belíssimo, sei lá. Uh, meu Deus, que beleza. Balança. Eu quero poder usar abacatinho daqui. Balança. Roda lá. Me dá para não escorregando, está bem molhado ainda aqui, tá? Joga de lado. Ótimo. Vai. 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 De levinho. Ai, tem medo de cair fazendo a mim ficar acessado, tá? Balança. Sobe o gelinho. Bem calquinho. Isso. Assota a esbeira, assota a esbeira, assota a esbeira. Vai. Quatro. Seis. Sete. Joga o pé na cruzada. Deixa o joelho dobrado para não escorregar, tá? Isso. É igual patins. Vai. 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 Seis. Puxa atrás. Continua aqui. Apertei tudo aqui. Vem, vem. Mais um pouco. Isso. Isso. Puxa na frente. Só isso. Só isso. Muito bom. Muito bem. Vamos dar uma pesquisa no braço de cima. Aqui. Um. Só isso. Vira, assota. Vira, assota. Vem, vem lá de trás. Vem lá de trás. Vem lá de trás. Vai. 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 Vira. Abre. Vira, assota. Vira, assota. Mais uma vez. Vira, assota. Vira, assota, manda pra cima. Um. Dois. Vai. Mais um pouco. Balançou. Aí me perguntaram. Por que tu faz sempre um aquecimento assim antes? É igual botar o carro, tá frio. Tem que dar aquele dia da dia pra começar o negócio. É carro antigo, entendeu? Aqui é carro antigo. É assim. Isso. Não dá pra chegar demais. É assim. Vai, balança. Muito bem. Puxa. Doi na ilha. Vai fazer 80 anos esse ano, gente. Olha lá, ó. Tá? Então tudo tem que começar devagarinho. Mas a dona ilha quer que cai no chão e levanta sem ajuda nenhuma. Vai. Vai. É o negócio é bem duro, né? Feito um pouco. É duro na cera. É isso aí. Puxa. Sete. Aí, subiu. Um. Aí, essa é a prova de ginástica da gente. Tá? Sempre fez exercício. Está aí, ó. Vai. 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 Uma verdinha. Minuciatário pra começar. Olha, meu. Estou passando com a gente também. É desse ano. Vem devagarinho, picou de olho em tudo Apareou E decidiu Vai Está esperando o que? Enchendo essa cadeira Vai Tenta, assiste E faz depois, tá? Vai e volta Anda lá em cima Vou não posso me empolgar muito no aquecimento A gente atuou demais, só mais um pouquinho Segurou Isso, pute, pute Isso, vai, continua que eu quero assistir Isso aí Vai, eu adoro Sete, oito, um De levinho, vai Muito bom Vem e volta Vem e volta Isso Cabelo Um Um Vai, de novo Vem Mais um pouco Vai e volta Vai e volta Continua Vai e volta Sete Aí, balançou aqui Isso Isso, só balança Você está balançando Vai Fazer só mais essa musiquinha, tá? Volta Vira só Vira só Vai Isso Vai Vira só Cinco Seis Sete Contrário Isso é muito bom para a articulação do corpo, tá? Vai e volta Vai e volta Vai e volta Contratação Nadando 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 Aí, puxou E um Dois Um Vira só Vai 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 Cinco Seis Sete Braço mais cedo Empurra Vai 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 Fui Balançou E um Isso Vamos acordando Focinho Vai Respira Boa madrugada Que eu sei que tem gente que está fazendo ginástica sem hora da manhã Se gosta, por que não, né? Vai Meteu sono Vai fazer ginástica Que o sono chega a pedir Cinco Um Empurra Vai Vai Sete Sete E oito De novo Sobra Ae, seguro Mais um pouquinho De novo Respira pelo nariz A sobra pela boca Cruzado a frente Isso Sempre Sempre flexionado o joelho, tá? Vai lá Três Cinco Sete Braço lá em cima Um Ai, ai, ai Que tinha lindo Vai, eu adoro Respira Solta Vai Só mais um pouquinho Respira Foi Abril Um Mais um pouquinho Bando pra cima Bando pra cima E um Isso Cuidado Pertinho aí Gera Estou muito perto dele Respira Sobra Isso Vai Isso Juntos Juntos A sobra Respira Vai Falta só um minutinho Pra fazer essa eroga Isso Me preocupa Tem que estar longe Isso Isso Sobra os medos Vai Um Sete Oito Vai Vira 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 Solta Solta Só mais um pouco Vai Dois Muito bem Falei que era essa música Marchando Pode pegar o que é lindo Isso Calma Tá Eu vou fazer muita coisa louca Tá Tá Lindo Vai Marchando Marchando Vai Nós vamos fazer só em cima Segurou Um Vai 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 Isso Sem parar Isso Continua Seis Sete Oito Mais um Oito Três Quatro Seis Sete Mais um pouquinho Respira Sopra Respira 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 Vai Respira Sopra Muito bem Mandou pra frente Ó Ó Manda pra frente Assim Ó Fim Aqui na linha da cintura Ó Vai 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 Isso Vai Vem 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 Vai Soca o cheirinho Ó Cheirinho dobrado Pumbum encaixado Atenção Vai de um lado e vai pro outro Foi Vai Soca Vai Soca Espira Soca Esse Desce a maulinha Pra um tempinho mais frio Como esse O calor não vai ficar fazendo muito isso E vai Um Aqui na linha da cintura Ó Perto Pumbum Isso E descansou Balançou Respira Tira o nariz E assopra Tira a boca Esse movimento Se aumenta o tempo Que ele se cria o músculo Dá resistência também Tá Respira Assopra Respira Assopra Mais uma vez Respira Assopra Posicionou Vamos repetir tudo de novo Foi Isso Vai Respira 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 Continua Isso Estico braço Respira Isso Isso Vai 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 É O beijo tá ótimo Amigo Um Oito Descansou Solto Respira Respira Assopra 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 Lembrando que o mais importante do corpo é a respiração Porque se ela falar querido Para tudo Tá Sempre Respira pela barriga Tá Sopra Muito bem Chocou lá na frente Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Aqui embaixo Aqui embaixo Na linha do quadril Na linha do quadril Desce mais o braço Isso Na linha do quadril Tá Vai Vai Respira 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 Sem mexer o corpo Só o braço Seis Ines Sete Aí Parou Descanso Respira 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 Acorda Respira Acorda Atenção, vamos jogar para as laterais, tá? Posicionou, desceu Encaixou o quadril Vai e volta Um, dois, três, quatro Aqui na linha da cintura Deixa o peso aqui embaixo Abre bem, foi, um Vai 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 Isso Vai Mete a barriga, põe-se o bico lá atrás Só mais um pouco Pega esse bumbum Seis, sete aí, parou Respira Respira Isso Aqui, ó Vai mandar um depois o outro Vai E costa o cotovelo lá na cintura Vai Isso vai ficar Ombro, costas Vai, vai, vai Poxa Poxa Vai Vai Seu, solta Vai Pila que é a barriga, sopa pelo amor Você não consegue Balança o final para relaxar Isso Muito bem Muito bem Segura Segura Isso Vamos por bíceps alternado, tá? O que que é o alternado? Não Pode fazer isso Tá, ó Tudo travadinho Vai Um Aba a barriga Vai Vai E dá-me macarral Eu já tô comendo macarrão agora Macarrão patou Macarrão moçanho Macarrão mocaile Agora já vou ter Tô pensando Chega esse verso Vai baixo Vai Puxa mais um pouco Traba tudo Aperta essa barriga Aperta esse cumbum Não pode mexer no ombro Um Parou Relaxou Respira Aí Desculpa Inspira Assopra Mais uma vez Assopra Ó Pedir virar tudo agora Tá? É bom O destino Balança Atenção As pés Serra Virar tudo agora Cuidado por isso Abre Troca E encaixa Vai E Tu pode mexer Doito Vai Mais uma vez Um Vai 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 Puxa 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 De novo Puxa Sete Aí Parou Relaxou Respira Assopra Respira Assopra Muito bem Muito bem Ó Mão virada pra baixo Ao teu lado Não tem Tá? Não mexe o ombro Se mexer o ombro Porque a barriga tá solta Espera Para de se mexer Não Balança aqui Espera Começar o ritmo Tá entrando Esse Aí Segura Espera Dedão Dedão em cima Segundo o dedão Bom Chorinha Isso Virou Desceu Vai Atenado Foi Um Agora Vendo esquema Não pode fazer isso Tá? Isso Vai Isso Isso Vai Força Mais um Um Três Três Quatro Seguindo Três Sete Oito Três 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 Último Oito Agora Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Parou Relaxou Falta só mais um Para o tríceps Esse Para o bíceps 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 Tríceps Tá? Frente e atrás Mas é bíceps Agora Vira Dois Pezinhos Uma mão só Pé direito Para trás Mão esquerda na cintura Vai puxar curtinho Não precisa esticar Foi Um Dois Três Quatro Cinco Sete Oito Vai Um Não estica o braço todo Tá? Ó Isso Isso Vai Três 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 Seis Sete Continua E Dois Três Escorrega Seis Sete Parou Solta Troca o braço Isso Posicionou Não afasta muito Para não escorregar Tá? Mão direita na cintura Esquerda Cruza lá Fechou Um Dois Três Quatro Seis Oito Dois Dois Três Isso Descansou E quatro Cinco Seis Sete Aí Descansou Os dois na mão só Os dois Cada mão Balança Atenção Como vai ser o lice Tá? Ó Alternado também Tá bom? Foi Vai Bora puxando Manda lá pra cima Isso Cuidado com o poder na cabeça Vai, vai Não vai sair pronto Joga 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 Só mais um pouco E vai Último Oito Três Quatro Cinco Deixem Deixem Sete Aí Parou Retira Ó Vamos mostrar o próximo Tá? Vai ser isso aqui Ainda não Descansa ainda Retira Essa aulinha Não fiz vocês ainda É a primeira vez que eu faço assim Segurou Vai É uma aula mais aeróbica Tá? Porém localizada Joga lá atrás Isso Donaíra Empurra Lá pra trás Só tem mais de cima Aqui Donaíra Ó O cotoneiro tá em cima Isso Só tem Um pedaço Da gente Sempre lá pra trás Isso Vai Vai Fecha aí Parou Balança Respira 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 Assopra Olha o próximo Pode ser aqui Tá? Espera 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 Ainda não Descansa mais Aí Respira E assopra Respira E assopra Muito bem Fechou Desceu Foi Aqui Descansa mais Mas Ó Vai Sim Ó Aqui Vai Vem a tríceps E costa Vai Mostra Cinco Tríceps Ui Parou Balança 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 Isso Independente de fazer Exatamente igual Ou não Sempre vai pegar no músculo E nunca vai machucar Tá? Que é uma aula bem específica Pra não machucar Totalmente inicial Vamos pras costas Ó Tá? Ainda não Lembrando que é só o braço que mexe O corpo não mexe Tá? Respira Muito bem Começou Foi E um Junta bem a perna Ó lá Respira Vai Isso Última linha da força Dá um pouquinho mais a perna Aí Vai Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Vai Quatro Seis 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 Oito Vai Um Dois Seis Sete Deu Solta Um Respira Solta Respira Presta atenção Ó Tá? Não é pra passar sua frente Só pra trás Espera Vai sentir aqui Em cima Tá? Posicionou? Foi Um Olha pra frente Isso Vai 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 E isso Vai Só mais um pouquinho Mais Prende sua barriguinha Prende sua barriguinha Vai Respira Respira Solta Solta Ui Parou Respira Respira Isso Respira 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 Só mais um pouquinho Ó Próximo Tá? Ó É diferente desse aqui Ó Braço fechado Braço aberto Prende sua Espera Espera Faça a perna Desceu Olha pro chão Puxa Vai Isso Isso Vamos joelhos Vai 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 Ui Parou Solta Respira Respira Como a gente tá atrasado Vai ter o chão de novo Fazer o abdominal em pé Tá? Tá vendo que o colchãozinho é leve Só de um lado Fazer um pouquinho mais de força Dois quilos com a mão só Pézinho direito atrás Pézinho direito atrás Mantenha em cima Curtinho Foi Um Isso Isso Vira a palma da mão pra cima da nariz Isso Mão pra cima Vai Vai Vamos acostumar com dois quilos já Boa Coisa Isso Muito bom Seis Sete Aí parou Solta Você em casa Chegou agora Não foi os dois pés juntos Vai machucar Que machucado tá? Pode dar um tranquinho na comuna Uma distensão no músculo Tem que estar pronto pra usar os dois Tá? A progressão vai estar leve Agora Depois Pé Posicionou Espera Foi Dois Dois Prenda a barriga Um Três Força isso Para atender a esquina Não vai Quatro Três Quatro Cinco Seis Ui Parou Troca de novo Dois de um lado só Respira Assopra Respira Assopra Mais uma vez Inspira Perna direita atrás Vai puxar mais cima Uma e agora Dois de um lado só Força Dois de um lado só Dois de um lado só Um beijo para as crianças Beijo, crianças Que vocês estão fazendo aula tomando Atenção E um Vai Tende a sua barriga Um e mais Isso, isso Parou Trocou de novo Só que a múscula se fizer força Vai Vamos para o ombro Um, dois e um Dois Três Três E quatro Dois Para o ombro Vamos para o ombro Descansa Respira Atenção Um, dois e um Dois Três E quatro E quatro Ui, descansou Trouxe Trouxe de novo Trouxe de novo Vem na barriga E resso Ó Intrina Dois Vai Um Dois Três Quatro Cinco Cinco Seis Dez Dez Oito Mais dois Um Dois Dez no meio Três Quatro Cinco Cinco, seis, sete, deus, troca de braço, ui, resista, resta aí, vai, não é nada, Posicionou? Foi, e um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, mais um oito, e um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, e oito, Tá ótimo, troca de novo, aqui ó, vai cruzar, tá? Não pode balançar, se não perde, vai, subiu, desceu, vai, respira, quatro, cinco, seis, sete, mais um oito, Deixa descer mais, pera, deixa descer mais, vai, se vende aqui ó, perna pra caramba, tá bom? Tava bem na hora dela, vai, respira do outro lado, tava mais pesado, por isso tava bem pesado, Tava fazendo um ponto mais pesado, que eu quero é esse, tá? Posiciona o outro lado, foi, e um, dois, três, quatro, Continua, vai, cinco, seis, nossa senhora, sete, oito, vai, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, deu? Vamos lá, traça de novo, respira, vamos trabalhar agora o ponto da cintura, mão na cabeça, vai, de volta, foi, e um, dois, aço, respira, Aê, parou, solta, solta, do outro lado, respira, assola, respira, Respira, assola, assola, aí, trofou pro lado, aí, foi, e um, sete, dois, vai, um, dois, três, Seis, seis, sete, oito, aê, solta, troca o lado, respira, assola, uma pé atrás, pé atrás, vai, olha aqui pra trás, tá? Foi, dois, dois, três, quatro, cinco, vai, olha aqui pra trás, aposta, olha aqui pra trás, olha aqui pra trás, vai, e aço, três, Deu? Deu? Solta, troca o lado, respira, posicionou, desce lá, foi, e um, dois, sobe tudo, ó, três, Sobe troco, isso, grande, dois, doito, oito, oito, parou, solta o peso, resspira, Vamos dar uma alugada, tá? Respira fundo. Deixa eu só tocar aqui a música. Só uma respiração, tá? Nada muito bom. Esticar de mais amplo, tá bom? Vamos ficar bem leve. Muito bem. Só respiração mesmo. Deixa a perna na largura do ombro. Isso. Desce o meu ombro. Desce o ombro. Devagarinho. De novo. Desce. Mais uma vez. Vai. Subiu. Desceu. Mais uma vez. Subiu. Desceu. Agora vamos fazer uma falta grande, ó. Respirou. Aí o ombro assombrou. Desceu. 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 Um. Desceu. 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 Muito bem. Só o braço direito. Faz uma falta grande. Olha pra ele. E ação. Do outro lado. Respira e ação. Do outro lado. Vai. Mais uma. Bem, ação. Fashion. Abbey. Fashion. Mais duas, vai. Solta. E a última vez. Vamos lá embaixo. Solta. Segura a tenda, sempre flexionada. Mão na boca, balança do lado. Balança o corpo. Balança. Massageando um pouquinho as costas. Isso, balança. Solta. Transere mesmo com a perna, depois a outra. Solta. Isso, vai lá. Muito bem. Parou só na perna direita. Segura. Atenção. Loco pra esquerda. Segura. Isso. Aí, tem a mão e a mão no joelho Sobe a cabeça primeiro Respirou Sobe, joga lá atrás Aperta do corpo Sobrou, volta lá embaixo Respirou, sobe, joga lá atrás Não comente, só um pouquinho Ela sobrou, volta, só mais duas dessa Puxa Subiu E a última Ficou embaixo, puxa a minha perna As olhos do mar Subiu Segurou E na nossa Muito bom Muito obrigado Essa aula em breve vai entrar pra vocês verem E pra vocês fazerem Tá? Beijo e muito obrigado Que gostoso Pronto, deu pra fazer 45 minutinhos de aula Que dê o resultado aí Pros membros superiores, tá? Façam Tudo bem E Guardian Tchau E Guardian Obrigado.